Respira É tudo que você precisa fazer neste momento Você foi atingido, tá sangrando, tá doendo E tudo que você precisa fazer é respirar Não, mas eu quero levantar Respira Eu vou atar essa ferida, não posso te perder Eu recebi ordem do general E ele conta com você A gente dá um jeito, mas aqui você não vai ficar Mas eu tô sangrando, e daí? Eu não tenho nojo de você Não é porque foi atingido que bom soldado não és Eu sei o seu valor, sei o que enfrentou Eu vou te ajudar a firmar os pés Vamos, eu te levo pro acampamento A guerra está longe de terminar Silêncio, não digas nada Só faça respira Se não der pra cantar, não canta Se não der pra orar, não ora Se não der pra andar, se arrasta Só não para de respirar O exército precisa de você E eu não vou deixar você morrer Daqui a pouco a gente vai voltar pra cá Quero se lembrançarem E eu não vou deixar você Meu exército precisa de você E eu não vou deixar você morrer Aqui é o meu A gente vai voltar pra cá E eu não vou deixar você morrer